Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal A Natureza Me Encanta. Nesse vídeo vamos falar de como cultivar a planta helicônia, de como propagar essa planta. Então fique nesse vídeo e confira as dicas a seguir. A helicônia rostrata, que é o seu nome científico, também é conhecida como bananeira do brejo, papagaio ou garra de lagosta pendurada. Esses são seus nomes populares. E é uma planta tropical, bem exuberante, e ela é nativa da América do Sul, presente em países como o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru e também a Venezuela. A helicônia rostrata é uma planta tropical da família helicônia açaí. E o tipo de inflorescência, a floração dessa planta, é incomum relativamente às outras helicônias. Elas são inflorescências pendentes e o comprimento varia com o número de flores que nascem ali naquele cacho. Vamos falar de algumas características dessa planta? Bom, sobre o porte dessa planta, ela é herbácea e perene. Significa que o caule é macio, né? E ela é perene porque é uma planta que dura muitos anos, né? Podendo então alcançar até seus 3 metros de altura. Como essa aí do vídeo que eu estou cultivando, ela se adaptou tanto nesse lugar que ela está bem alta, né? Já com seus 3 metros de altura. E sobre as folhas? As folhas são grandes, né? Como se fosse uma bananeira mesmo. Só que elas são lanceoladas, né? E com as nervuras e a coloração é um verde escuro e brilhante na parte de cima e um verde mais claro, né? Na parte de baixo, parte inferior. Sobre a inflorescência, né? Que é a floração. É um formato pendente, né? De cacho com as brácteas vistosas e coloridas. São geralmente em tons de vermelho, né? E as bordas ali, né? São amarelo e verde, né? É o tom de amarelo e verde. As flores individuais são pequenas e pouco vistosas, né? Elas ficam dentro daquelas brácteas. Dentro de aquelas cápsulas, vamos dizer assim, né? Que parecem umas capsulazinhas e lá dentro tem as florzinhas e sementes. O fruto, né? Como eu acabei de falar, são umas cápsulas alongadas que ficam ali dentro. São meio triangulares, né? Contém diversas sementes. E a helicônia, quando ela está bem adubada e bem irrigada, ela produz flores durante o ano todo. Essa minha aí, ela fica alguns meses sem floração e já começa de novo. E essa floração é uma floração que dura muito tempo. Essas flores, esses cachos, eles demoram a cair e depois eles vão secando, né? A gente vai lá e limpa, tira, para que venham outras mudas e nova floração. Então, quando ela se adapta bem a um lugar, né? Ela floresce praticamente durante o ano todo. Principalmente nos meses mais quentes. E ela pode ser plantada, né? Para a formação de renques junto a muros, né? Maciços ou como planta isolada. Enfim, onde ela estiver, ela vai ter a beleza pela folhagem. E quando vier a floração, vai ser um casamento perfeito, né? E ela é muito utilizada como flor de corte também. Aquelas flores para enfeitar jarros, né? Em casamentos, em algumas festas, enfim. Faz a composição com outras plantas, né? Isso significa que são flor de corte. Como as rosas, por exemplo, né? Os botões de rosas, rosas em si, são flores de corte. Então, essa característica a torna ideal para compor maciços ou ser cultivado em grupos. Criando um impacto visual e preenchendo o espaço, né? No jardim. É uma planta muito linda. E vamos falar um pouco também da forma de cultivo dessa planta? Bom, o clima para essa planta é um clima tropical e úmido. Com temperaturas entre 18 a 27 graus, né? E alta umidade bem relativa, né? A umidade do ar bem concentrada. Luminosidade. Bom, essa planta pode ser cultivada meia sombra ou sol pleno. Essa que eu cultivo é sol pleno e ela se adapta muito bem. O local onde a minha está plantada é um local, assim, mais seco, mais arenoso. É uma ribanceira, vamos dizer assim. Eu até plantei ela para ajudar ali a manter as raízes, né? Aquela torceira ajudar para não embarrancar, não causar ali erosão naquele lugar. E ela se adaptou muito bem. Mas você pode preparar um solo, né? Rico em matéria orgânica. Bem drenado e úmido. Mas nunca encharcado, né? A planta vai amar, com certeza. Sobre a irrigação. Nesse caso, se você plantar ela num vaso, é bom evitar deixar encharcado, né? No solo, normalmente, a gente rega e essa água, o clima, vai evaporar e não vai ficar encharcado esse ponto. A não ser que ela esteja, né? Você planta ela numa situação que vai apodrecer as raízes. Caso contrário, você faz a rega normalmente, vai secar e você espera, né? Esse intervalo para você regar novamente. E na questão do vaso, é observar se essa água não vai ficar parada no vaso, né? Para apodrecer as raízes. Então, a irrigação, você vai fazer ela regularmente. Mantenha sempre o solo úmido, nunca deixa encharcado, né? E essa planta vai ficar sempre bonita e florescendo, né? Sobre a adubação. Eu faço adubação, assim, orgânica. É bem simples, vamos dizer assim, né? Eu coloco o esterco bovino, a gente tem também o esterco de galinha, né? Das galinhas também. A gente não gosta de usar, mas aqui no sítio a gente tem isso com abundância. Mas a questão do adubo, ele é bom, ele está rico em nitrogênio, né? Fósforo e potássio. Os nutrientes mais principais que as plantas precisam. Mas se você não tiver acesso a esses esterco orgânico, né? Que eu estou te falando, você pode usar, claro, um dessa preferência, né? Isso vai variar de cada lugar onde você está. Então, é só mesmo passando o que eu uso aqui. E vamos falar da poda dessa planta? Porque o período que ela floresce, ao longo desse período, as folhas vão secando, né? E o próprio caule dela vai secando com o passar do tempo. Então, a tolceira fica cheio daqueles caules, vamos dizer assim, aquelas artes secas com o cacho também seco. Então, a gente vai lá e vai cortar bem rente, né? Com um jantos tesouro, um alicate, enfim, uma faca. E você vai retirando todo aquele excesso de folhas que estão ali juntando, muitas vezes, formiga, aranha, né? Juntando outros bichinhos ali, ácaros, enfim, pulgões, né? Então, limpar principalmente para evitar a proliferação desses bichinhos, mas também para a ponta ficar com um aspecto bonito, saudável. Para o ar passar, né? Para ela ficar arejada. E é uma forma de cuidado também, né? Então, é ideal remover as folhas e flores secas e as que já estão danificadas para estimular o crescimento dessa planta. Na medida que você vai limpando, você pode observar em volta da tolceira que começam a nascer aqueles brotinhos, né? Aqueles rizomas vão se espalhando e ali vai apontando na terra vários brotinhos. E aquela tolceira vai só crescendo, só aumentando, né? E um local ideal para você plantar a sua helicônia, né? Rostrata, ela gosta mais de lugares, assim, solarados, né? Ou parcialmente sombreados, onde ela possa receber luz solar direta, né? Por algumas horas do dia. De repente você cultiva até ela em um apartamento, na sacada, enfim, numa varanda. Não tem muito espaço, então é bom deixar ela no local onde ela pega sol. Ou de manhã ou de tarde. Então ela vai florescer mesmo no vaso, mesmo plantada aí na sua casa, fora do jardim, né? Então evite áreas com ventos fortes, porque isso danifica as folhas, né? E também as flores. As folhas ficam picotadinhas. Isso é onde venta muito, normalmente, né? Então se você mora em uma região com o clima mais frio, aí você considera o cultivo dela, né? Uma estufa ou como planta de interior. Porque ela não se dá muito com o frio, né? Nem com o vento. E a parte que eu gosto de falar é da propagação, né? Que a gente normalmente passa em algum lugar e a gente pede uma mudinha para alguém ou uma semente. Então isso é importante a gente saber, né? De repente a gente encontra uma semente no chão e não sabe que aquela semente vai prosperar ali mudinhas. Ou até mesmo se alguém nos presentear, a gente saber como plantar. Então a propagação da helicônia rostrata pode ser por sementes, mas também pode ser pelas raízes, né? Pelos rizomas. As sementes, normalmente, é um pouco mais difícil. Porque uma ou outra vai prosperar, né? Então você tem que tomar um cuidado. Demora mais também, né? E pode variar. Pode não nascer, pode nascer. Mas você precisa preparar num substrato, né? Semear essa semente ali. Deixar o solo úmido, manter num local quente. É quente e úmido, né? Para que elas possam germinar. Não deixar no sol, é claro, né? Deixar num local mais fresco, com sombra. Para elas poderem germinar ali. Então, conforme forem nascer nas mudinhas, você vai separando para vasos maiores, para que elas possam se desenvolver. E quando já estiverem prontas para plantar diretamente no jardim, aí você vai transplantando ela. Lembrando que essas sementes, quando elas germinam, não coloque no sol. Porque pode ter um choque térmico e elas murcharem, né? Elas podem melar e morrer. Então, isso aí você vai adaptando ao longo dos meses, conforme ela for crescendo. Vai levando para a claridade aos poucos. Vai levando para um local que pega sol da manhã. Até elas ir se preparando para receber sol direto. Isso praticamente é com todas as mudas, né? Que a gente cultiva na sombra. Bom, então, a outra forma de propagar é o risoma. Rizoma é aquela parte, né? Da raiz aí de baixo. A gente chama muitas vezes de batatinha, que é uma forma mais comum, né? Então, a propagação é feita pelos risomas. Como você vê ao longo do vídeo, né? Eu mostrando a mudinha. É um método mais comum e é mais rápido. Porque você pegou uma mudinha daquela com raiz, né? Ficou na terra, ela vai nascer novas raízes, vai se desenvolver e tá. Como a gente fala popularmente, ela pega facilmente. Então, os risomas são divididos em pedaços, né? Pelo menos um broto e plantados em solo úmido. Então, você vai escolher a muda, né? E ao adquirir essa muda, você vai optar por possuir folhas verdes saudáveis. É claro que você também pode pegar, como eu mostrei no vídeo, essa bem pequenininha. Ela vai se desenvolver também. Claro que você tem que plantar num local fresco, observar ela, pra depois, quando ela se desenvolver, você plantar lá no jardim ou deixar num local com sol. Então, você vai verificar a sua planta, né? Olha se ela tá saudável, se não tem nenhuma mancha ou algum problema, né? Então, você tem preferência de mudas mais jovens, né? Com sistema radicular já bem desenvolvido, porque ela vai ter mais facilidade de se propagar, né? De prosperar onde você plantar. Então, você vai fazer um buraco, né? No solo, aproximadamente duas vezes maior que o tamanho do torrão que você tem da muda. E você vai colocar essa muda no buraco, certificando, né? De que a base da planta fique bem nivelada com o solo. Então, você vai preencher com o restante de terra, né? Vai pressionar suavemente pra que ela fique firme, né? Fixada ali, não fique balançando. Então, após o plantio, você vai realizar a rega bem abundante, né? Para garantir que o solo fique úmido ali, ao redor da planta. Então, isso vai ajudar a estabelecer as raízes, né? Vai fornecer um ambiente favorável pro crescimento, né? Dessa planta aí. E outras informações a respeito, né? Da Helicônia rostata. Essa planta maravilhosa, né? É uma planta rústica, resistente a pragas e doenças. Mas, a gente tem que ficar de olho, né? Então, a Helicônia rostata, ela é mais suscetível a ataques de coxonila, ácaros e pulpões. Então, você faça sempre a inspeção regular da sua planta. Olhe, né? Se não tem qualquer tipo de infestação. E se tiver, você já trata imediatamente, né? Com inseticido adequado. E o importante, como eu falei, é manter o ambiente no redor da planta sempre limpo, né? Removendo as folhas, os restos que estiverem caídos ali no chão. Pra evitar o desenvolvimento dessas doenças fúngicas ali. Feito isso, né? A garantia de que ela vai ficar saudável é ainda maior. E essa planta, ela é ornamental, né? Popular. Ela é apreciada por suas flores vistosas e também pela folhagem, que é exuberante, né? E ela atrai beija-flores e outros polonizadores. Olha, aqui em casa, as beija-flores ficam ali. É assim, uma coisa maravilhosa. Toda hora vem uma, volta outra e assim é o dia todo. E essa planta, ela pode ser utilizada em jardim tropical, como planta de fundo, né? É criando bordas, enfim, rente aos muros. Ela pode ser cultivada em vasos também, né? Desde que seja um vaso, né? Grande e com uma boa drenagem. E eu vou falar de algumas dicas, né? Para o cultivo da sua helicônia rostrata. Essa planta aqui é de sol pleno, né? E tem uma floração muito, assim, é diferente, né? Das outras. É um cacho de flor, assim, bem diferente. É colorida, né? Por isso lembra até o papagaio, né? Um dos nomes dela. É nome popular. Então, para você estimular a floração, você mantém ela sempre em um local com uma boa luminosidade. Ela vai floreir sempre. Evitar regar, né? As raízes com excesso. Porque isso pode apodrecer elas, né? E no mais, você pode monitorar a sua planta. Para controlar, né? Detectar pragas e doenças. Então, com os cuidados adequados, a sua helicônia rostrata, ela vai florescer durante todo o ano, né? Proporcionando um toque de cor e exuberância aí no seu jardim, né? Na sua casa. O cultivo dessa planta não é difícil. Essa planta, ela é de fácil cultivo, né? Você pode plantar lá, não precisa se preocupar. Se você esquecer de regar, não tem problema, né? Ela dura alguns dias, assim, sem murchar. Vai florescer, né? E no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Espero ter ajudado você a conhecer mais sobre a planta helicônia. E que com todas essas dicas, você possa cultivar lá no seu cantinho das verdinhas, né? E deixá-la ainda mais charmosa, né? Com essas folhagens e lindas flores. E não se esqueça, me siga neste canal. Se inscreva, compartilhe. E obrigada por assistir. E até o próximo conteúdo. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.